Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele trata de uma série de conversas com curadores e curadoras que trabalham com artes visuais e que se relacionam de diversas formas ao Brasil. Então, esse projeto reúne pessoas nascidas no país que aqui trabalham, pessoas nascidas fora do Brasil que trabalham e vivem aqui há algum tempo e pessoas também nascidas aqui no Brasil que vivem e trabalham no exterior. Acho importante frisar também que esse projeto visa uma diversidade quanto aos depoimentos, ou seja, são depoimentos de pessoas de diferentes idades. Até o momento, por exemplo, entrevistei pessoas que vão mais ou menos ali entre os 24, 25 e 80 anos. Ainda quero chegar a pessoas que estão na faixa dos 90, pessoas que vivem em lugares diferentes do Brasil também, literalmente, do Iapoque ao Chuí, e pessoas de diferentes lugares identitários e, por fim, claro, pessoas que compreendem de maneira muito diferente o que quer dizer curadoria em artes visuais. Então, bom, explicado isso, dito isso, queria agradecer aqui essa presença muito ilustre do outro lado da câmera e queria manter uma tradição que é, em vez de eu apresentá-lo, pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, boa tarde, um prazer estar nessa jornada que você faz com um assunto tão instigante e tão necessário como o pensamento crítico através da curadoria, de alguma forma. e claro que, com mais motivo ainda, porque estamos em uma pandemia, em uma pandemia dupla, porque tem uma pandemia geral e tem uma pandemia brasileira também, não é? Então, a situação desse sírio forçado um pouco por muitas circunstâncias, em uns tempos um pouco até, diríamos que perversos, só posso dizer que sou ainda espanhol, de Madrid, sou quase ex-espanhol, mas, quer dizer, isso significa que tenho uma duplicidade identitária, que vai ter um correlato, de alguma forma, em todo o meu trabalho, de alguma forma, quem mora fora, no estrangeiro, durante muitos anos, já faz 27 anos, 28 anos que moro no Brasil, moro de 18 anos no Rio, onde não pensei que nunca sairia do Rio, nesse narcisismo do Rio. E, bom, agora moro no Paraná, entre Paraná e também São Paulo, mas acho que o mais importante na minha apresentação seria falar que não tem como ficar no Brasil, não tem como ficar desligado das raízes e do horizonte, porque se você perde alguma das identidades que você tem, você cai em um vacio terrível. Então, você tem que estar, claro que pretendemos ser cidadãos do mundo e estar conectados com mais territórios e com mais imaginários, mas, em princípio, meu jogo principal um pouco está entre o Brasil e a Espanha, o Brasil e alguma parte da Europa e, ao mesmo tempo, o Brasil e América Latina. Quer dizer, são umas preocupações quase inevitáveis que rondam, vamos dizer, em vários campos. Ótimo. Tem só uma coisa que você não falou, qual o seu nome? Ah, é um problema identitário. Meu nome é Adolfo Montesonavas e sou de Madrid mesmo. Muito bem. Adolfo, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse de participar e queria, claro, fazer uma pergunta. Você acabou de me falar, antes de a gente começar a gravar, você viu algumas das entrevistas, aliás, agradeço muito pelos comentários que você fez sobre o projeto e queria fazer a mesma pergunta que fiz para os outros entrevistados, a primeira pergunta é sempre essa, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua infância e adolescência, essa relação com as artes em sentido amplo, né? Eu não sei como é que se deu esse seu interesse. Eu vou chutar aqui, claro, pesquisando essa trajetória, eu poderia suspeitar que talvez tenha começado pela literatura, mas eu não tenho certeza. Eu adoraria que você falasse um pouco sobre isso, como é que era a sua vida pré-universidade lá na Espanha, né? Sim. Olha, sorprendentemente, a parte mais intensa ou mais reconhecível é, concretamente, a literatura e a poesia. Mas antes disso, antes de ter essa filiação com a poesia, tinha muito interesse sempre nas artes. E nas artes, quando você é adolescente, em uma época espanhola um pouco dura, crua, como era até a dictadura franquista, evidentemente que toda a cena artística era muito mais reduzida, muito mais secreta. Então, você não estava curtindo, de alguma forma, você não tinha tanta possibilidade de curtir, poder adquirir conhecimentos, como não tinha revistas, de interesse, coisas assim, né? Então, tudo isso começa um pouco na transição espanhola, na chamada transição, entre aspas. Aí, eu acho que eu sempre me considerei, isso fui vendo depois, sempre me considerei como se fosse um pouco primitivo, no sentido de explicar as coisas por imagens, ver as coisas, querer entender as coisas através da visualidade, quer dizer, imageticamente, antes de, antes quase de entender. Tem uma, tem um verso aí do Roberto Caíro que fala, não penso, vejo. Então, você, quando você não tem edade de discernimento para ter umas conceitualizações, você fica vendo, você fica vendo, vendo, vendo. E eu veia muito. E, vamos dizer assim, como a partir dos 12, 10, 12, por aí, até a adolescência, sempre fui muito disperso, sempre, e muito curioso, e em várias frentes. E isso era uma, a dispersão, é quase uma dispersão, quase como se fosse um, é o êxtasis da dispersão. Por quê? Porque era muito, muito interesse, em cinema, na comunicação, tinha, leia revistas de comunicação, que eram absolutamente, vamos dizer assim, semióticas, quase duras, as revistas culturais, às épocas, as revistas, você se forma muito com revistas, claro, além de, além de livros, não? E, e claro, com a biblioteca pictórica, que, como todo espanhol, quase tem a obrigação de, 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 de dar. Se você é holandês ou espanhol, a pintura está nas costas, não? Então, eu acho que, esse conhecimento, assim, um pouco, não diria naif, mas um pouco mais ingênuo, mas, ele, ele vai crescendo, e vai vendo que os, as distintas linguagens, e aí é fundamental muito a fotografia, tem uma revista na época, na Espanha, chama Nova Lente, que eu tinha a coleção inteira, que, que foi fundamental, então, todos nos anos 70, 70, 80, eu tinha uma formação, sem, sem pensar nunca, que pudesse acabar, de alguma forma, dedicando-me, profissionalmente, ou de uma forma muito mais enfática, em esse campo, e eu tinha conhecimentos, que tinha, alguns companheiros, que eram profissionais, da área, que não tinha, que eles não tinham, porque eu tinha, uma espécie de, de roda viva, de conhecimentos, gerais, assim, então, era meio, era meio louco, não? Saber, ter interesse em, pintura, cinema, comunicação, poesia visual, poesia visual também, não era só poesia, então, isso, eu acho que isso, 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 te dá uma capacidade, interessante, essa diversidade, te dá uma capacidade interessante. Ótimo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, então, para entender um pouco mais, essa sua, esse começo da sua vida adulta, digamos assim, você acabou de falar aí, que você, começou a estudar artes visuais, e que você depois, largou, e no seu currículo, também, que tem, né, muita coisa, e já vou falar, para quem vai assistir esse vídeo, que Adolfo fez e faz milhões de coisas ao mesmo tempo, então, a gente vai falar só sobre algumas das coisas, mas no seu currículo, uma hora, fala da sua participação, num grupo chamado Taranto, em Madri, em Madri, durante os anos 70. Então, eu queria que você contasse, eu queria entender um pouco melhor, assim, como é que foi essa relação com o Taranto, e como é que foi a sua formação universitária, e se é que teve também, você foi estudar letras, foi estudar jornalismo, como é que começou isso? Sim, bom, a pergunta essa, que não pensaria nunca que alguém fizesse no Brasil, já é uma coisa única, era um grupo, que era um grupo poético, não um grupo, era um grupo poético, não era um grupo literário, porque a poesia, de alguma forma, faz parte e não faz parte da literatura, isso também é um assunto interessante a frisar, mas o fato de participar desse grupo, já participava em outro grupo anterior, que estava, não esquece a palavra, que era muito mais, mais mesiânico, apesar de que a palavra dá medo, era levar a poesia para uma divulgação maior, depois, e isso se vendia na rua, se vendia no mercado das pulgas, em Madrid, fiquei anos vendendo coisas, era bem ligante, nessa época, nesse período, comecei a, já tinha um nível de leitura, até aceitável, conheci, por exemplo, Sioran, Jean-Baudilar, que me deixaram a cabeça totalmente em outro registro, por exemplo, e falo muito, porque viraram companheiros de viagem intelectual bravos, porque se você lê esses autores, alguns autores, você tem que, você tem que dar um passo à frente, porque eles são corrosivos, funcionam quase como se fossem antídotos, são antídotos para algumas banalizações, para algumas estupidezes gerais, aí funcionam, mas eles te passam um veneno forte, então você tem que estar vacinado mesmo, é quase uma pandemia intelectual, aí, o Taranto, ele fez uma, foi uma, um coletivo, que conseguimos publicar uns livros de alguns autores interessantes, e entre eles, o mais, talvez o mais valioso, foi esse, Gonzalo Rojas, que é o poeta xileno, que publicou por primeira vez na Espanha, a través de nossa coleção, quer dizer, depois, vieram todas as editoras do mundo, do mundo hispânico na Espanha, que é o que eu sei, publicando ele, por exemplo, mas ele publicou Trastierro, e eu lembro muito bem de defender, porque era um pouco, uma edição um pouco grossa, e nós estávamos meio assustados, e, afinal, eu defendi para sair na íntegra, e foi uma edição valiosa, não foi? Então, a história do Taranto, que é um nome, Taranto é um nome flamenco, Tarantos é um ritmo, é como se diz, é um dos ritmos do flamenco, no flamenco se diz palos, é um dos 40 e tantos palos que tem o flamenco, então, tinha esse sabor de raiz, um pouco, assim, e fizemos uns oito volumes, uma coisa assim, durante três anos, uma coisa assim, coisas, campo editor, campo editorial independente, e como é que se deu essa sua relação com, assim, como é que foi essa passagem pela, desculpa, como é que foi essa sua sistematização da escrita, quando eu olho seu currículo também, você parece que muito jovem, na Espanha mesmo, começou a contribuir com muitas publicações diferentes, então, eu queria entender assim, se você estudou jornalismo, estudou letras, e se no começo você escrevia já sobre arte e cultura, ou você escrevia sobre diversos assuntos, como é que foi esse começo? Sim, sim, dentro dessa variedade maluca, um campo muito preferente, eu trabalhei durante dez anos, posso falar isso entre parênteses, trabalhei em uma fonoteca municipal, eu criei uma fonoteca municipal, Alana, em um lugar em Madrid, e que era uma biblioteca de música, e eu sempre fui, por gosto de música, eu sempre fui um fonotecário, eu fazia isso com meus amigos, quando apareceu a ideia, quando apareceu o anuncio de que existia uma fonoteca, que precisava de um fonotecário, eu me presentei quase como se fosse um, como se fosse quase um proprietário, porque eu era fonotecário antes de que existisse a fonoteca, aí conheci a fonoteca da Universidade, da Universidade de Computência, que era levada por Fátima Miranda, que é uma cantora, assim, de vanguarda espanhola, sensacional, que virou amiga minha depois, e ela estava casada com Jorence Barber, que é um músico dos sinos, que já fiz algum concerto no Rio, e que eu levei para a Bienal de Curitiba, a última Bienal de Curitiba. Aí, toda aquela coisa, as tramas se estabelecem, e o primeiro que eu fiz foi ser crítico de música no jornal do mundo. Eu escrevia música, e sobretudo sobre jazz, porque sou um jazzófilo. Então, e um arrastra essas coisas, e um acaba fazendo paráfras jazzísticas em outros campos, um acaba fazendo umas defesas das coisas que um aprecia, quase singulares. E aí eu escrevia sobre música no jornal do mundo, escrevi durante vários anos, como uns dois anos e meio, e quando eu vim para o Brasil, trabalhei de correspondente e enviado especial desse jornal, escrevendo sobre tudo. Mas, o jornal acabava sendo correspondente, você tinha que escrever sobre coisas estereotipadas, que demandavam uma certa miopia por parte de um país que encomendava as matérias. Aí eu escrevia sobre Caio Fernando Abreu, fazia entrevistas a Jorlin, a João Bosco, mas tinha que escrever algumas coisas sobre o Cisal, sobre a Amazônia, sobre coisas um pouco meio... Então, com o tempo aí fui um pouco meio desgastando-me. Mas, mas tenho muita coisa feita no campo do, no campo da, vamos dizer assim, da escrita da crítica musical, na qual participei também numa revista que se chama A Praia Norvejas, que também estava no começo. então, fiquei muito conectado com a música, sempre. E essa foi minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira reflexão crítica será no campo da música, que é muito difícil. Que é muito difícil. sim, sim. Não, mas ótimo, não podia suspeitar essa relação com a música. Ótimo, até porque a gente, claro, a gente não se conhece pessoalmente, profundamente e tal, então, achei ótimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta então, Adolfo, explica um pouquinho quando que você veio no Brasil pela primeira vez e também por quê? Porque, de novo, olhando aquele seu currículo, eu vi uma coisa curiosa, se não me engano, em 91, você edita um livro chamado Quentos Brasileiros, né? Sim. E aí eu fiquei na dúvida, enfim, se isso tinha a ver com a sua vinda, se isso foi antes, se foi depois. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi a sua vinda para cá. Sim. Eu, a primeira vez que conheci o Brasil, o Brasil estava num imaginário, vamos dizer, permanente, seductor e permanente, sempre. Desde adolescente, pelo fato da música, em primeiro lugar, que é embaixada por excelência. Agora, eu já penso que a embaixada é importante do Brasil, além da música, que sempre é. Acho que são as artes plásticas, acho que são, mais que a literatura, eu acho, mais que a literatura. As artes plásticas do Brasil atingem esse patamar de excelência e de diversidade. Então, isso, todo mundo, já mais ou menos sabemos. Claro. mas o fato de ser, como dizer, vir ao Brasil finalmente, conhecer o Brasil finalmente, eu venho em 88. Eu conheço o Brasil, naquela época, a inflação era uma coisa absurda, era para os estrangeiros, era como ir a Cuba do Batista, sei lá, era uma coisa delirante, era super favorável porque o dinheiro crecia para você, o dinheiro crecia para você. Para o brasileiro, não sei, claro, mas para o estrangeiro, crecia. Aí, fui a conhecer Rio, conheci Belo Horizonte, as cidades mineras, São Paulo, mais ou menos assim, não muita coisa, só isso. Mas depois, voltei a minha vida em Madrid e aí, em algum momento, em 90, conheci um amigo de São Paulo que se hospedou em casa durante um tempo e fruto disso, afinal, acabei conhecendo a uma pessoa, uma moça, uma mulher de Brasil e aí, começamos um pouco a cruzar os interesses, vamos dizer assim, e isso foi um pouco crescendo até o ponto de que eu comecei a estar um pouco cansado da Espanha, cansado politicamente da Espanha, porque era o último período, vamos dizer assim, do Partido Socialista Espanhol que, como é dizer, desiludia muito em suas, e não só desiludia, sino também entrava numa fase de corrupção interna e, como é o abaratamento do que podia supor e isso era um pouco melancólico, era uma decadência histórica que depois ainda continua, porque os partidos socialdemócratas de esquerda foram desgringolando de alguma forma e parte do do beco histórico em que a Europa está em parte por essa situação dos partidos socialistas que não cumpriram com sua tarefa histórica. Aí eu tinha certo cansaço e eu sempre tive conhecimento de Brasil em um campo mais geral de música, tinha um monte de coisas, quando eu vim em 88, lembro que a Mala tinha como uns 140 discos, que eram LPs, era Pisinguinha, era Martim Babo, Noel Rosa, não era Rumo, era o grupo Rumo, era Nao Sete, era Luiz Melodias, era garoto, sabia tudo, quase tudo. Então, esse momento, esse momento em que eu tenho que decidir o que faço, se continuo na Espanha, eu venho para o Brasil. Aí eu decido vir para o Brasil. Vamos dizer assim, que queimo os barcos e venho, e venho de uma forma um pouco torreira demais, um pouco, de novo, a metáfora cigana, mas, mas, e bom, aí vim um pouco por Brasil, vim um pouco por essa mulher, que era uma história amorosa, bonita, e ao mesmo tempo tensa, depois, claro, quase como não podia ser, e, e aí decidi, em seguida, tive essa ligação com o Jornal do Mundo, que continuava fazendo coisas, mas me vinculei muito com os músicos, e com o campo da literatura, e com o campo da poesia. Então, conhecia muito, muitos poetas, e conhecia muitos músicos, estava sempre com músicos. De fato, le ve, em seguida, le ve a Guinga para a España como manager, le ve no 93, e le ve no 95 ou 96, le ve duas vezes. Quando Guinga aqui não era praticamente, era de culto, mas não era tão respeitado assim, extensivamente, e le ve a ele para o Festival de Guitarra, de Córdoba, e éramos muito amigos, falávamos por telefone a todas as horas. Era um personagem inaudito quando era dentista. Então, era uma loucura. Era uma loucura. Ele tocava músicas no telefone. Então, era esse universo rico do Brasil, apesar das das macelas do Brasil, me ajudavam a resistir às macelas do Brasil. Quer dizer, eu não tinha tanta estruturação de vida como podia ter uma pessoa que mora aqui, mas eu tinha umas conexões meio mágicas com poetas, com músicos, conhecia um monte de músicos. Nossa! então era muito interessante esse... Aí depois, depois, vão entrar as ratas plásticas e entram de uma forma quase absolutista. Agora, conta um pouco sobre isso, então, Adolfo, porque esse ano da sua vinda, digamos assim, entre aspas, definitiva para o Brasil foi o quê? 90 e... Dois. Dois, tá. Então, conta, porque assim, quando eu olho aqui de novo, o seu currículo, tem essa contribuição com o El Mundo e aí depois, entre 99 e 2015, você começa a contribuir com a revista Lapis, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que foi essa sua aproximação com as artes visuais no Brasil? Porque realmente é uma trajetória que é muito interessante, né? Não é que você escrevia sobre artes visuais na Espanha e aqui você continua escrevendo. Não, tem uma espécie de uma passagem, né? Eu era em potência ou interiormente uma pessoa, um ser visual. Eu sabia isso que era... Eu veia exposições, conhecia muita coisa e posso falar sobre todo de algum campo, o campo da fotografia que era o campo com o qual estava mais vinculado, que é muito interessante. Não era tanto artistas plásticos como fotógrafos, mas eram fotógrafos de fotografia ampliada, com o qual eram fotógrafos artistas, eram fotógrafos artistas. Não eram tanto artistas fotógrafos, eram fotógrafos artistas. Estavam nessa fronteira, outra fronteira estava um pouco mais para lá. Aí, eu achava isso curioso, chegar aqui e eu começava a ver artes plásticas, porque veia tudo do Brasil, e começava a ver coisas de artes plásticas e ter um deslumbramento da liberdade que o Brasil tinha de experimentação. Ao mesmo tempo, um rigor, vamos dizer assim, estrutural, que se dá muito em alguns períodos, claro, período concreto, neoconcreto, tudo isso se dá de forma explícita, de forma muito assim, muito apassacante, não? Massacante, assim, forte. Mas, mas conhecer as poéticas do barrio, Cildo, essa geração dos 60, 70, isso é deslumbrante, isso deixa um pouco Antônio Manuel, e conheci também Lígia Papi muito cedo, conheci Lígia Papi no ano 90 e, talvez, 94, ou 95, na galeria de Paulo Fernandes, Paulo Fernandes, que está ao lado do Centro Cultural Ancobrasil, lá no Centro do Rio. E fiz amizade com ela, rápido, até o ponto de que viazei, viazei com ela e com a, e com uma amiga, artista, também amiga comum, que é a Shangi-Chi-Shan, que é artista e viajamos para a Espanha os três, eu de Cicerone, no ano 98, e foi uma experiência maravilhosa porque a Lígia Papi foi em Osama Adri, Córdoba e Bilbao, que acabavam de inaugurar o Museu Bouganjai, e a relação com a Lígia Papi sempre foi muito rica, muito forte, como ela podia ser, e aí no tempo muito sutil, muito cúmplice. Ela chegou a comprar-me algumas coisas como artista, assim, meio, de forma engraçada. Ela não queria tanto que eu caminhasse para o lado crítico. Ela achava que eu tinha que ser artista. claro que a primeira entrevista que fiz em um site que se chamava No.com foi dela, saiu entrevista na lápis grande, das primeiras entrevistas, se não foi a primeira, foi da Lígia Papi, quer dizer, sempre fiquei vinculado como crítico, e acho que esse deslumbramento visual do Brasil, de ir a ver o Bispo de Rosário no mão, e até me encontrei com Ferreira Boulain na saída, mas ver aquilo lá, eu fiquei passado quando vi aquilo. Mas como como se come isso, como, quer dizer, são como se forem cortes, cortes, o Brasil dá um subsídio para alguns cortes, vamos dizer assim, de forma um pouco perante, cortes epistemológicos na concepção da arte. Então, a arte do Brasil é muito rica, ela é muito potente e muito rica, e tem mais matrizes contemporâneas assustadoras. Aí eu fiquei cada vez mais seducido, mais envolvido, e a revista Lápis em algum momento dedicou um número ao Brasil, acho que foi no ano 95 ou 96 também, e eu colaborei um pouco como tradutor, em casa, colaborei como tradutor, traduindo alguns companheiros críticos posteriores, como Ricardo Basbaum, Ricardo Basbaum eu indiquei para escrever, quer dizer, eu ajudei em várias coisas lá, o Márcio Dottos que também escrevia, e eu ajudei um pouco no número e traduzi. Foi um processo, demorei alguns anos, mas a partir de 98, 99, entro a escrever na Lápis até o final, e aí eu fiz um trabalho dos mais densos e dos mais felizados para mim nesse campo da crítica porque publiquei entrevistas com muita gente, ensaios grandes e tudo eram matérias de capa. Então, essa tarefa um pouco que comentei ao começo de fazer esse caminho de ida e volta cultural, de promover o Brasil, divulgar o Brasil, divulgar certo o Brasil de excelência, requintado, fundamental e transcendente, e eu fazia muito na Lápis. Então, fiz, sei lá, 20 e tantas capas, 20 e tantas capas da Lápis. Quer dizer, eram entrevistas com o Silvio, com o Bartócio, com a Lizar Pate, com o Barrio, com o Oscar Niemeyer. Nossa, é uma, foi uma, e era muito comprida, era, as matérias eram densas, era, você podia, parecer que o tempo era outro, qual é a diferença um pouco entre uma escrita, entre um gênero e outro, não? O ensalho ou a crítica, ela exige uma, claro, uma escrita de reflexão, não? É uma escrita de pensamento. evidentemente que ao ser artes plásticas tem que ter um componente imagético, um componente de criação de imagens, porque você está tratando com material maleável, plástico, que é a matéria prima da, da visualidade, não? Então, você não pode ser só discursivo, você tem que ser quase entre icônico e discursivo, não? O crítico tem que vincular essas duas coisas. O curador também, claro. No caso do aforismo, que é uma, que é um gênero em prosa, misto, que faz parte da literatura das formas breves, vamos a dizer assim, não? O aforismo estaria junto com, com o fragmento, com a nota, tem vários, tem vários gêneros aí que são, que se poderia chamar até com o próprio conto, que são as formas breves. Mas o aforismo, ele tem um componente também plástico e tem um pensamento em prosa, mas é plástico. Então, você vincula, de fato, por exemplo, Valtercio tem escrita aforística, que é curioso. Vicente Herrero Monteiro também tem aforismos escritos, claro, que é também poeta. O Arturo Mar, acho que também tem. Então, quer dizer, tem artistas plásticos que se aproximam a esse gênero porque ele é muito, ele é muito imagético, ao mesmo tempo que conceitual. então, é um caso misto, híbrido, muito raro, mas passa muito por uma reflexão quase intuitiva, não? O aforismo, ele começa sempre de cero. Ele é, de alguma forma, se pode dizer que ele é inaugural. Ele vai contra o lugar comum. Você liga o motor, você liga sempre de cero, você não liga sempre a 40. Você liga de cero e na linha você tem que acabar o percurso na linha ou nas duas linhas e acaba. E você fecha. E no caso da poesia, a poesia talvez é o gênero um pouco mais livre que existe com a linguagem, não? Porque você escuta, você escuta primeiro quase a linguagem. O primeiro quase que funciona é o ouvido. É quase como a palizão de um verso. É quase sonoro. é uma sonoridade perceptiva que você liga e depois você vai ligando, vai costurando e vai ampliando a percepção. Então, a sintaxe que aparece em um poema é quase um abismo no qual você se vai debruzando. Porque você não sabe, você não sabe, a surpresa está na própria construção, não? Então, você não tem discurso para fazer. É o mais surpreendente que existe, não? Mas, ainda assim, acho que quando você pratica um pouco várias coisas, não? Tudo isso entra de uma forma ou outra. Todo mundo tem um componente de poesia na escrita crítica. Todo mundo ou todo mundo escreve com mais cuidado. Tem críticos que escrevem de forma mais rica e literária que outros. Por exemplo, o Paulo Benancio Filho escreve que é um primor, por exemplo. É uma amigração permanente. Claro, fiz uma tese sobre Machado Assis e tal, mas Aguinaldo Farias também escreve, quer dizer, existem escritas enciclopedistas com muita cultura, muita informação, mas tem outras escritas que são seductoramente verbais e conceituais. E eu acho que esse ponto, para mim, acho interessante porque tem a ver com o ensaio. No ensaio, você sabe e não sabe o que você quer escrever. Você vai intuindo a medida que você vai escrevendo, não? Quer dizer, não é nenhum descobrimento da polva, mas é um pouco uma defesa desse tipo de... Porque o ensaio responde a um vacio, não? A um vacio que a gente tem. Um vacio de fio terra, de conexão, não? Então, o ensaio, de alguma forma, tenta responder a esse vacio. Quem escreve o ensaio, evidentemente, que não está tranquilo, não está firme. Ele talvez é mais contemporâneo que outros, não? Pelo que eu vi no seu currículo, me corrija se eu falasse alguma besteira. Sua primeira curadoria foi em 91 e girava em torno de um escritor. Minha letra está péssima aqui. Ramon Gonzales de la Serra ou Ramon Jorge de la Serra? Ramon de la Serra. Ramon de la Serra, exatamente, em 91. E aí, em 92, você fez uma exposição sobre esse senhor que é pai de uma grande amiga minha, a senhora Elifas Andreato, então, sou muito amigo da Laura Andreato. E na sequência, em 95, você fez uma exposição com o senhor Rubens Gershman. Então, eu queria entender como foram as suas primeiras experiências com curadoria e como é que foi esse processo do ser intitulado como curador, ou como se fala na exposição, espanhol, como comissário de exposições. Era um desejo seu ou isso acabou acontecendo? Como é que foi isso? em Espanha, por trabalhando nessa coisa de programação cultural, que era um nome, já tinha deixado a fonoteca, que era um dos trabalhos quiméricos que tive em minha vida, assim, era uma coisa como se fosse uma arcada sonora, onde educava muita gente e tal, musicalmente, não, mas, mas, essa coisa de, de, de Ramón Gómez da Serna, curiosamente, era, Ramón Gómez da Serna, um escritor madrileño das vanguardas e que também é aforista, curiosamente. Escrevia muitas gregerias e depois saiu algum livro no Brasil e eu fiz algum prólogo cumprido sobre ele. Mas, o fundamental era que eu fiz um pouco as curadorias porque era, eu tinha que organizar o desejo de de trasladar essa visualidade ao espaço. Dessas coisas que eu podia fazer, dessas, aí eu acabei fazendo a exposição de lifação de ato porque eu tinha muitas capas de discos que eram de lifação de ato e eram tesouros. Então, eu propus e fiz uma exposição lá em um bairro de Madrino, na periferia de Madrino e e depois a como é, o o catálogo, não era um catálogo, era uma capa, era um disco com a cara de lifação de ato com os dados por trás e por dentro, quer dizer, era tudo uma simulação, mas era, eu comecei a lifação de ato depois, ele nunca, nunca ficou, deixar de ficar sorpreso, porque eu não entendia como se fez uma exposição dele lá em Madrid, ele entendia menos, mas, mas, eu dia, dia aquele negócio, já morando no Brasil, e, e bom, a exposição de Rubem Getschmann, eu propus porque ele me convidou para colaborar em uma edição que ele estava fazendo em Colômbia, de litografia, de gravura, e aí estava o Armando Freitas Filho, que era o poeta, e Rubem Getschmann, que era amigo do poeta, eu conheci através do Armando, aí eu fiz amizade com ele e acabei, vamos dizer assim, seduzindo a Casa América para expor, para fazer a exposição, aí eu fiquei, eu figurei como coordenador em lugar de curador, mas eu fiz as vezes todas de curador, a colocação com ele, fiz o trabalho de sedução para poder levar as coisas a lá, quer dizer, e foi uma, e foi muito, foi muito legal a exposição, aí fuimos lá com Rubens e foi, foi já morando aqui, então foi uma coisa interessante, e foi um trabalho bom de Rubens Getschmann, um trabalho raro, era um passaporte, era um passaporte de tamanho colossal, imenso, era um livro de artista era um híbrido, com gravuras e textos, era muito interessante, era uma peça interessante. Agora, eu fiquei interessado com essa relação que você falou aí entre curadoria e ensaio, que depois, por exemplo, em 2002, eu tive a impressão, agora que eu entendi melhor a sua trajetória, que você, claro, ficou no Brasil, foi trabalhando, foi escrevendo, e aí também pouco a pouco você foi experimentando esse lugar como curador, alguém que está pensando em exposições, né? Teve essa exposição, por exemplo, a minha letra realmente está péssima, desculpa, Adolfo, mas essa exposição, se não me engano, chama Fragmento a seu ímã, como é o nome dessa exposição? Sim, exatamente, em 2002, fala um pouco sobre ela, por favor. Não, sim, é porque, curiosamente, tem várias exposições que tem nomes que se sintonizam um pouco, não? São Fragmentos a seu ímã, tem obras em arquipiélago, tem travesias cariocas, heteronímia Brasil, entre imagens, quer dizer, sinais na pista, estou demorando um pouco de títulos de exposições. Esse Fragmento a sua ímã é um livro, é um título irresistível, e eu me apropiei de Le Sama Lima, é o último livro, é o último livro de poesia de Le Sama Lima, que é um livro maravilhoso, e o título se chama Fragmentos a seu ímã, que é maravilhoso, o título. Então, a mim me convidaram em Brasília para fazer uma exposição com o reservo do Museu de Arte Moderna, do Museu de Arte de Brasília, e acabei tentando, vamos dizer assim, costurar esses Fragmentos para algum ímã, não? Aí se chamava Fragmentos a seu ímã, obras primas do MAP, esse era o título. E aí, bom, depois, acho que a primeira, verdade, a primeira curadoria que eu me sinto como mais realizado, é a exposição que faço de Ana Bela Geiger no Passo Imperial, que obra sem arquipiélago, que ela me convida em 2003. E essa exposição é muito, muito forte, muito grande, muito ambiciosa, e aí é onde começo a ter um desafio de o que significa uma curadoria in situ, porque só existem curadorias in situ, não existem curadorias nas quais você possa delegar em um equipe de montagem ou em um ou em um equipe de designers ou em arquitetura de montagem, quer dizer, eu não consigo entender que o curador fique longe, que não fique a pé de obra e que fique longe das obras, da vibração das obras. de alguma forma, é como se você estivesse em uma orquestra, quer dizer, a sensação que você também deve saber, mas a metáfora musical, eu acho que sirve, você se encontra às vezes em um pandemônio sonoro de tintes, nuances, trompas, violinos, é muita coisa que você tem ao lado e você tem que começar a ver como é a composição, você vê as agrupações, as sessões de metais, de percussões, cordas, você tem que começar a ver como se cruzam essas umas coisas diferentes umas com outras, então, de alguma forma, você é quase um diretor de orquestra, um diretor de escena, mas no fundo, eu acho que o termo, talvez, arrasador é um termo bom, você consegue reescrever o que está acontecendo lá, atento a isso, e nessa exposição, eu já começo a sentir e ficou óbvio, pelo grado de proposições que fiz com o artista, que se era meio carta branca para fazer, igual que ela queria colocar muitas coisas, que às vezes é muito comum nos artistas, mas em alguns artistas mais que em outros, colocar muitas gravuras em uma parede, muitas, eu claramente fui cortando, dando espaços e o que chamam respiração, mas eu me lembro muito de uma exposição em Madrid do de Tom Bli, de Zay Tom Bli, que o curador era Harold Simon, nada mais e nada menos que ele, e claro, según a ideia dele, de que uma exposição é quase um organismo, segundo ele fala, é um corpo, então você tem que saber como é esse corpo, construir esse corpo. Ele, quando já tinha praticamente todas as pinturas de Tom Bli para subir, era no Palácio de Velázquez, eu morava lá, ainda em Madrid, e eu soube depois, quando eu ia subir as obras, que já estavam todas colocadas em seu lugar, aí ele fala, tem que retirar o 30%, aí é quando fica bem, você já montou tudo, está perfeito, agora tira o 30%, então, isso, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que escutar o espaço, você tem que escutar o espaço porque você tem que escutar várias coisas, no fundo, uma coisa te escuta, você tem que escutar as obras, você tem que escutar a relação das obras umas com outras, você tem que escutar as obras com o espaço, que é outra, depois você tem que ver qual é a configuração material, ou a configuração estrutural, os atreços, as coisas que você coloca de montagem também, e por último, você tem que ver qual é o possível comportamento do público com as obras, que também você pode adivinhar, porque a forma como você distribui as coisas, então, é uma é uma tapissaria, não? É uma tapissaria com muitos fios, com muitas tramas, e você tem que ajustar totalmente, então, isso não é nada arbitrário, é um trabalho muito fino, faz uma experiência única, se você quer saber, é das coisas mais enriquecedoras que eu conheço do mundo, do mundo, você sabe que quando eu fiz a exposição do Víctor, do Víctor Arruda no MAM, uma das últimas assim, grandes, o Víctor, que é um personagem delirante e humorístico, ele ficava, tinha muitas obras, ela não são, muitas obras em todos os lugares, e ele só ficava assim fazendo, ele estava sempre suspirando, até o ponto de que eu perguntei a ele, onde ele aprendeu a suspirar assim, ele falou que tinha tido um curso com o Meryl Streep para suspirar assim, mas foi, bom, aí, e que eu só deu o curso para ele, aí, eu ficava encantado com esse caos que tinha que organizar, e ele estava o tempo todo suspirando depois do aprendizado no curso, suspirando, suspirando, ele sempre suspirava, ele suspirava, e eu sempre estava lá, então, é uma coisa muito interessante que alguns artistas podem estar mais próximos dessa função de curadoria e de montagem, e outros não, Valtercio, com certeza que ele ajusta ele mesmo com o curador e afina tudo, não, mas tem outras, tem outras linguagens, outras coisas que, que talvez eles precisam ter outro olhar, outro olhar, não. Mas eu acho que tem uma coisa interessante da sua trajetória e pensando tanto essa exposição da Anabella Geiger quanto essa outra que, se não me engano, chamar uma fotografia além da fotografia também, e olhando outros projetos que você fez, que trabalhou, por exemplo, com Regina Silveira, Liliana Porter, Ana Vitória Mussi, Paulo Bruschi, Vladimir Diaspino, e eu queria trazer uma outra questão que me parece que te tangencia ou pelo menos te tangenciou nesse momento aí que você falou, que você se sentiu, digamos assim, mais empoderado, vamos usar esse termo como curador, que é, você criou uma relação com artistas que não eram exatamente da sua geração, que eram artistas um pouco mais velhos que você, como a Regina, como a Anabella, como todos esses. Então eu queria que você comentasse um pouco, porque isso eu acho muito bonito também, já que você também vem desse, desse, dessa experiência da escrita, da entrevista, enfim, como é que era para você essa relação de aprendizado com essa, como é que é para você, de aprendizado com essa geração de artistas brasileiros também, porque eu acho que é muito bacana como são vários projetos com essa geração e não só de exposições, mas também de livros, então eu fiquei curioso de perguntar também como que você enxerga, já que você também é um poeta, como que para você é o processo de composição de um livro sobre um artista, até que ponto um livro, a edição de um livro também não é um ato curatorial. Sim, bom, posso começar pelo livro, vou começar pelo filme e depois respondo um pouco sobre isso dos artistas, de como se deu essa conexão com esses artistas que são, de alguma forma, têm outra idade, diferente, maior, de um artista. Acho que no caso dos livros, os livros só se podem entender também de forma curatorial, o editor é um curador, é um curador gráfico, é um curador visual, o editor é um que organiza, é um que edita e quem não é mesma coisa que quem escreve, quer dizer, uma coisa é ser autor de um livro, uma outra coisa é você cuidar todos os aspectos do livro, porque o livro é uma peça gráfica, é uma obra, vamos dizer assim, é uma posição bidimensional, mas, seguindo um pouco a linguagem do Valtercio, todo livro é circular, se você move, ele acaba sendo tridimensional, mas as imagens, claro, as páginas são bidimensionais, mas é impossível fazer um livro de arte sem estar com a tentação ou sem estar com o desejo ou de não fazer algo que amplie as imagens que estão aí, ou seja, você não pode ser uma mera, você não pode colaborar em uma mera ilustração, você tem que trabalhar graficamente desde o formato até a imaginação e aí você tem que estar em sintonia total com os designers, quer dizer, os designers e você tem que estar no mesmo barco, você não pode encomendar os designers para fazer uma coisa e eles trazem a coisa, porque muitas vezes os designers não conhecem nem a obra, não sabem ou se conhecem, não têm um conhecimento profundo das nuances que se podem estabelecer dentro das páginas ou dentro das sessões, quer dizer, é um outro trabalho, não? Então, o trabalho do editor é outra maravilha, porque é outro presente visual e muitas vezes está com a tentação de ser livre de artista, quer dizer, de estar nessa fronteira como tem muitos livros, fotolivros, tem um monte de livros de fotografia que já eram fotolivros antes de que existisse o termo, quer dizer, o termo fotolivros começa a ficar até de moda recentemente, até tem um monte de jovens que fazem edições, livros, agora, livros objetos, livros edições raras, tem feiras gráficas a las quais eu até algumas vezes vou, mas é engraçado, o livro de fotografia, muitos livros de fotografia já eram nesse objeto que a fotografia não era convencional, o estolo, as páginas, as imagens, quase iam por diante, então, para mim, pensar o livro é pensar em uma obra, o livro é uma obra, não é um livro para dar a conhecer qualquer artista, o livro é uma obra de uma punta a outra, então você tem que cuidar todas as partes e todas as conexões e os detalhes mudos de cada coisa e saber que talvez se você faz um livro de Brusque o papel é fundamental que seja um e que não seja outro, você não pode fazer Brusque em papel cuché, não é? Por exemplo, então, tem que ser fosco, tem que ser quase com textura, tem que ter ruído, tem que ter quer dizer, é tudo é tudo um pensamento plástico interessante, não é? E é uma obra a fazer com várias pessoas, então também é muito interessante, é muito bonito, não é? O livro é uma maravilha, só um livro é uma maravilha, se podia estar só fazendo os livros, o problema é que os livros agora estão em crise também, não é? Também, não é? Mas, é, mas a experiência do livro é inigualável, não? Porque todos os livros são diferentes, então, você não pode, você não pode prescindir passar para um e-book que todo está padronizado, pasteurizado e dormir com as mesmas características, não tem cheiro. O livro, que se vê como, como dizia Silvio Mereles, uma exposição é um dos últimos quase reclamos de presença física, quase como teatro, você quer ver teatro, então você tem que estar lá, você quer ver uma exposição, você tem que estar lá, você não pode ter experiências virtuais passeando pelo bosque da internet, isso é mentira, isso é uma mentira, isso é um abandono da realidade, que é uma crise, é outra crise, outra crise, é outra crise, mas, bom, mas, mas, te respondi um pouco do livro? Com certeza, com certeza. Então, agora vou para, agora vou para, agora vou para o calendário, não? Para a pergunta do calendário que você fez. pergunta também, pergunta também de Sinuca Boa, aí, eu acho que me fui encontrando com essas situações um pouco, talvez porque eu queria ir dando a conhecer obras em lápis que já tivessem um peso, que tivessem um peso ou que tivessem uma posição lateral dentro da área brasileira. Lateral quer dizer em certa margem, por exemplo, Vladimir de Aspino era margem da margem, e desmachado também de alguma forma. Brusque até que chegou a ser, vamos a dizer assim, promovido pela galeria de São Paulo e da Nara Rossa, claro, e começar a mover-se e acordar museus e instituições internacionais com compra de obras e tal, ele era margem, margem, margem. Então, é, é, e bom, tem mais, o próprio Vistora Arruda também é meio margem. Então, tem alguns que são margem malditos, tem margem, margem, assim, eu achava que tinha, e de fato eu penso um pouco sobre isso e tenho um projeto de exposição que não saiu, mas que era um projeto de exposição de explicar justamente grande parte da arte brasileira através das margens. Eu tenho tudo isso escrito de como Maria Martins é margem ou como o Bispo Rosário é margem o barrio claro que também é margem e como é, não sei, tem que ir lincando a tua própria litícica, não? quer dizer, como como a arte brasileira muita, muita arte brasileira significativa é explicada, sua potência principal é explicada desde a margem, desde a periferia, desde obras periféricas, desde obras que estavam em outro plano. Então, é interessante isso, não? É uma, é um dos meus trabalhos de pesquisa, é, porque acho que tem muita significação, tem nuances políticas também, aí, vamos dizer, sociopolíticas também, então, então, esse desejo de aproximar-me a obras de artistas de outra geração, não? Foi um pouco por essa, vamos dizer assim, por essa divulgação que eu podia ir fazendo e por essa lateralidade de alguns artistas, não? Então, é, mas, enquanto a edade, foi um desafio essa trajetória e muitas pessoas ficam, sem nenhuma crítica a isso, a vida inteira, trabalhando exclusivamente com a sua própria geração. Então, entrevistei pessoas que não têm, claramente, o menor interesse em trabalhar com artistas uma geração acima, digamos assim, ou artistas, enfim, já falecidos no século passado, então, acho interessante que muitos curadores têm o interesse por aquilo que parece ser a chamada, né, jovem arte ou arte jovem ou, enfim, ou emergente, como se queira chamar. Então, acho muito bacana ver esse seu percurso que me parece ter interesse nisso também, mas não exclusivamente. Agora, Adolfo, já que a gente falou tanto sobre os livros agora, eu queria, trazendo para projetos mais recentes seus, você comentasse esse livro que é o Bu, lançou, Fotografia e Poesia, que eu acho que me parece super bacana e aí queria aproveitar e te perguntar também pedir para você falar também, né, sobre essa publicação e a sua produção como artista visual também, né, que tem muita relação da poesia objectual, enfim, também fiquei perguntando até que ponto esse livro sobre fotografia e poesia, essa pesquisa também não vai de encontro a sua produção como artista visual também, né? Mas o livro, a construção do livro, eu comecei a fazer isso com um ensaio na lápis, que eu faço o primeiro, praticamente o primeiro capítulo, é justamente a transposição do ensaio do texto na lápis e a partir daí eu começo a pensar ainda mais sobre essas relações possíveis. Aí mergulho de forma pesada, pesquisa e, claro, toda a literatura crítica que existe sobre fotografia, que sempre fui muito próximo dela, né? E, como eu estava falando, os artistas, os fotógrafos que conheciam lá na Espanha eram todos fotógrafos, vamos dizer, fotógrafos, fotógrafos, mas alguns eram fotógrafos que faziam experimentações e já estavam em outro patamar de fotografia, eram, faziam trabalhos fotográficos, já não eram fotógrafos só. Então, esse termo de foto-arte, vamos dizer assim, o arte-foto, arte-foto foi a posição que se fez um pouco no Centro Cultural Banco Brasil, que acho que foi a Lígia Canongia que fiz a curadoria, revelava um pouco esse campo híbrido já entre as artes plásticas e a fotografia. E aí já vem muitos artistas que trabalham com fotografia de outra forma. mas eu sempre valorei os fotógrafos que eram artistas, que já eram artistas, que já eram conceitualmente artistas, quer dizer, que eles já faziam outra leitura da imagem. Então, se foi juntando no livro, se foi juntando esses dois campos de fotografia e de fotográficos, por exemplo, a Rosângela Renan, trabalhou fotográficos, claro. Ana Vitoria Mucci, talvez há duas coisas, quer dizer, o Miguel do Branco, as duas coisas, quer dizer, tem o Arthur Mar, a mesma coisa. Então, eu acho que tem depois a sensação de que a fotografia ela sim que tem umas características que se aproximam muito da poesia, para mim. Tem fotografia que não se aproxima da poesia, mas essa me interessa menos, é valiosa, me interessa menos. mas o que me interessa e o que eu acho que tem uma, vamos dizer, a matriz dela, ela tem a ver com coisas que são características iguais, parecidas, por isso o título de afinidades selectivas, porque as duas são formas intensivas, elas explicam de alguma forma um mundo através de um índice, que é quase um recuadro, é uma coisa acotada, elas trabalham a assessora, elas têm o corte, elas são, elas são, elas não são lineares, elas são avisais, não são secuenciais, elas são diferentes da imagem do cinema, ou da prosa, que sim, tem umas características muito interessantes, que, que, praticamente, é um, você pode ver um livro de fotografias, mas, cada fotografia é uma inauguração do olhar, cada fotografia, uma por uma, pode ser um livro, mas, você, cada vez que vê um, até o próprio Robert Frank, o fotógrafo suíço, ele queria ver, queria sempre falar que ele queria que as pessoas olhassem as fotografias como se fuessem, de novo, a releitura de um poema, Quer dizer, existem, existem, o Fernando Lemos, o fotógrafo português, também, ele também participava dessa concepção, quer dizer, no fundo, não é tão errado fazer essa vinculação de universos, é difícil, mas, eu acho que, foi um desafio maiores, vamos dizer, um desafio intelectual, um desafio de reflexão, maiores que encarei, e acho que me saí, mais ou menos, bem, então, pelo menos, pelo menos, como dizem no futebol, empate, pelo menos, o empate segue seguro, então, estamos bem, porque a briga era séria, era muito sábio, não tinha livro nenhum sobre isso, bom, trabalhar com Brusque sempre é um prazer, não, é um é divertido, não, é fundamental ter humor, é muito perigoso ser muito sério, se, Duchamp já avisava sobre isso, mas o mas o caso que como a relação com ele é muito longa, é muito aberta, é até de admiração recíproca também, não, então, trabalhar no acervo dele, de poesia visual dele, é quase um bazar, você se pode perder, é imenso, é desmesurado, desmesurado, como ele, também, então, o acervo, em este caso, primeiro se fez uma exposição numa mão, que ficou com todos os andares, então, era imensa, mas a exposição recente que se fez, onde eu entrei de curador, na outra eu entrei como crítico e convidado na exposição para palestra e tal, mas na de São Paulo, no Sesc, Bom Retiro, foi uma prova, porque se fez uma redução imensa pelo espaço, e então houve uma, como se fôramos funis, que foram filtrando coisas, que foram filtrando, tendo que escolher coisas, e ao mesmo tempo, fazer maravilhas na própria espografia, para poder dar conta um pouco melhor dentro de pouco espaço, de todo esse, ao ser muita coisa gráfica, é, você pode manipular um pouco, vamos dizer assim, o conteúdo de uma forma mais maleável, não? Mas foi uma, o importante é que a exposição, ela, ela é significativa pela abrangência que o acervo de Brusque tem, quer dizer, uma abrangência que faz bem dentro do próprio, dentro das próprias coordenadas da poesia visual brasileira, experimental e visual, porque, de alguma forma, existe, não diria um monopólio, mas existe uma mitificação, ou uma, que a veces produz certos eclipses de outra poesia visual que não seja a poesia concreta. no caso do Poema Processo, que é um movimento, assim, de vanguarda muito radical, muito beleza, e muito usado, claro, ele sofre, até agora, sofre com falta de atenção, de análise, também, em parte, porque ele é muito disperso, muito amplo, apesar do pouco tempo de atividade, é muito, e, e essa exposição, o acervo, o acervo, vamos dizer assim, não diria generoso, diria, o acervo, não diria assim, escrupulos, o acervo ecléctico que tem, coloca um pouco bastantes pontos sobre a CIS, ele faz uma constelação melhor, porque, no fundo, se trata de construir constelações, e costelar, até o verbo costelar, costelar, tem a ver, tem a ver muito com a curadoria, o verbo costelar faz parte da curadoria, que você tem que fazer como relações, justaposições, que sejam, que sejam produtivas, que sejam semânticamente ricas, então, a exposição, ficou, Alano, Alano, Sesc, em um formato menor, mas, deu conta do recado perfeitamente, porque, porque, porque faz um processo muito histórico, até, até, certa contemporaneidade, certa, para outros tempos próximos, e, 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 nisso, nisso, também, é rico, não, não, notificar uma coisa, senão, senão, distribuir valores, né, enriquecer o panorama. A final de Curitiba, é, é uma experiência, é um desafio louco, não? Toda a Bienal, deve ser, não? Para mim, era a primeira Bienal, não? Mas, é, 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 em si, é uma, é uma tarefa valiosa, apasionante, e você, você, é um, é um filme, não? É um filme com produtores, com os quais também, você tem que negociar, não? É, é, que você se abudia, é, ele tem um time, ele já quase, ele não, quase nem briga, ele tem, ele sempre tem um time dele, Ele briga com a minha forma, mas, com os produtores, ele não briga. Aí, é, acho que, que é uma experiência, assim, por um lado, muito enriquecedora, por, por fazer muitas exposições, eu entrei numa loucura, e fiz muitas exposições, mas eu fiz 23, de distinto ordem, colectivas, monográficas, única, de um artista, tal, entre elas, algumas coisas que, que sempre sonhava com ser, que era uma exposição de Hermeto Pascual, como, como artista, vamos dizer assim, geral, tirar a L.D. desse, 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 desse feudo, som musical, e, como, como art sonora, não, é, e, e fiz, assim, era, curador, junto com, com a Teresa Ruda, não, é, e fiz, cada um, fiz, também suas exposições, e eu fiz, um pouco, me encomendei, me encomendaram, me ocupei, da parte, um pouco, vamos dizer assim, ideológica, do texto, e, dessa fronteira, já no aberto, que era o título da exposição, que era uma fronteira, de alguma forma, em discussão, que se, existe uma, uma situação, muito, ambígua, ou muito, muito ambivalente, sobre a fronteira, não, como algo positivo, como algo negativo, mas também como algo positivo, a própria fronteira, também, é algo positivo, não, não é só, é, médicos sem fronteiras, não, todo, todo mundo, quer, todo mundo, não quer fronteiras, até o tráfico de armas, não quer fronteiras, então, então, isso, é, um pouco, a examinar, uma lente de aumento, mas as exposições, é, foram, é, assim, muito, instigantes, com uma chamada, algumas questões que não são tão, talvez, tão, projetadas em, em alguns, em uma cena da arte, a própria visualidade, por exemplo, caligráfica, a presença da poesia, em, em arte, arte sonora, também, é, as conexões entre mundos, é, os artistas, então, houve muita coisa, é, mas ao mesmo tempo, sempre, houve algum atrito, é, vamos dizer assim, institucional, às vezes, de, de, como é, de falta de, de transparência, ou de comunicação, é, que é uma, que é só dessa, como eu diria, é, dentro da, dentro do desafio das programações, é, às vezes, acontecem, como eu diria, acontecem, descompasos, é como se chama maquinaria, como eu consigo dizer, é como se chama maquinaria, organizativa, às vezes, oprimiese, a arte, aos artistas, e até o curador, é, 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 esse conflito é simbólico, não? E se tem que, se tem que saber lidar, se tem que, é, porque, porque, num contexto, geral, além da institucionalização, da arte, ou da, é, existe também, um peso, mercadológico, é, um peso do mercado, e um peso mediático, também, dentro da arte, que a arte, eu acho que, muitas vezes, fica sufocada, não? então, a arte, não está em condições, tão, tão, favorecedoras, ela, ela, ela já perdiu parte do patrimônio, visual, que tinha na outra época, não? Existe isso que falamos, na cultura da imagem, que você pode ter experiências, que não são estéticas, mas pode ter experiências, visuais, a todas as horas, então, a arte não tem esse patrimônio agora, a arte já não tem isso, a arte, até, tem esse conflito, esse, arte versus visualidade, não? Essas, vamos dizer, essas imagens naturais, que estão aí, não? Então, eu acho que, as vienais, às vezes, os, os centros culturais, ou, ou, alguns museus, eles estão, nesse, estão, nesse conflito, estão nessa, estão nessa galeria, assim, e, e, e a arte tem que estar muito consciente, desse, do desafio, do, do, de que a potência dele não seja reducida, ou mais, ou mais ainda, que não seja instrumentalizada, não seja desviada, não sei, se você faz uma coisa grande, você tem que estar, com os elementos, suficientes, para fazer essa coisa grande, e com, e com a, intercomunicação, perfeita, quer dizer, porque o desafio é grande, Então, se não, se não, tem, tem desgastes, tem, tem atritos, tem, 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 tem o, como diria, essa sua publicação, que você organizou, esse ano, agora, tem o pandemônio, né, assim, já tem o pandemônio, Adolfo, olha só, tem muitas coisas, claro, que eu queria te perguntar, mas a gente não vai ter muito tempo, tem essa pandemônio, tem outros livros, de outros artistas, que você organizou, teve a exposição do Arturo Omar, teve a exposição do Vitor Arruda, enfim, mas queria te fazer uma última pergunta, antes de partir para as imagens, que você trouxe, que tem um pouco a ver, com a sua, uma das meninas frases, que você falou na entrevista, você falou, ah, eu sou espanhol, e não tenho como negar essa identidade, eu sempre estou, né, assim, a gente tem que olhar para o lugar onde a gente veio também, etc. Então, depois de falar tanto sobre artes visuais no Brasil, a minha última pergunta é, qual é a sua relação hoje em dia, com a produção de artes visuais na Espanha? Se você acompanha, se você tem alguma coisa que você, enfim, se interessa, escreve, pesquisa, como é que você enxerga isso hoje em dia? Sim, sim, sigo, mas sigo em outro, em outro ordem de frequência, em outro ordem de atenção, mas, mas sim, sigo, porque, praticamente, pois, cada dois anos, apareço, vou para que está tudo em seu lugar, e coisas assim, e tem artistas que são, que são cativantes, e que, por sorte, alguns deles, eu levei para a Bienal de Curitiba, não? No caso do Daniel Canogar, que é um fotógrafo, que deixou de ser quase praticamente fotógrafo, começou a trabalhar com visualidades contemporâneas, com outras experiências, vamos dizer assim, visuais, não? E muito ligado com tecnologia, não? Com tecnologia e com as informações do mundo, através da web, então, quer dizer, é um trabalho que explica a nossa época, como podia explicar também montadas, por outro lado, que também foi a Bienal, com outro trabalho, mas, o Juan Luis Moraza, por exemplo, que é um artista, supostamente, em princípio, escultor, mas é um artista vasco, que também é indispensável, Quer dizer, existem, existem artistas que ficou sorprendidos do valor que eles têm, do como explica a época tão contraditória a todos os efeitos que a gente vive, não? Porque é uma época muito escorregadinha, muito difícil, e você tem que ser crítico ao mesmo tempo que tem que ser rico na linguagem, quer dizer, você não pode ser, você não pode repetir, você tem que ter cultura, mas ao mesmo tempo tem que ser fresco com o que você presenta, quer dizer, é uma, é difícil, mas, mas, confesso que, que, que estou mais internacionalizado, e abrasileirado que espanhol, isso, vou dizer isso, também fico muito, não muito, mas fico atento também às coisas da América Latina, porque tem, por exemplo, o fotógrafo Luiz González Palma, que também, que eu levei para uma mini exposição na Bienal, é um artista também imprescindível, quer dizer, é surpreendente que tem muitos artistas que fazem umas obras assim, trascendentes, acho que o termo trascendentes você tem que recuperar. Abriu aí? Sim, está perfeito. Você quer falar um pouquinho o que é que você escolheu essa imagem? É, eu escolhi o, vamos, um framento, porque, o poema é comprido, não? Mas escolhi Tabacaria, não? O poema de Fernando Pessoa que é otorgado a Álvaro de Campos, não? Que é, um dos heterónimos. E, eu escolhi, claro, escolhi um, as duas páginas finais, não? Mas, o Fernando Pessoa, e no caso Álvaro de Campos, me parece que é uma matriz assim, é, interessante a pensar plásticamente, Que é isso? Não é, não é só um mundo poético. É, toda a poesia, e no caso mais de Álvaro de Campos, ela, ela joga com, com umas, não umas dicotomias, claro, é, com, com os paradoxos que, que ele, em que ele está envolvido, mas, por exemplo, o misterio da realidade, é uma coisa que está, eh, inserida sempre na poesia de Fernando Pessoa, no caso também. Então, o misterio da realidade está projetado para a nossa contemporaneidade, igual que, eh, a heteronímia, quer dizer, a heteronímia, nós somos heterônimos, mais que nunca. Nós temos, quer dizer, é um pouco, como eu disse, é ingênuo pensar que a alma é indivisível. É, ingênuo. Então, tem várias, eh, a relação, vamos dizer assim, tensa, mas, mas intensa, entre a consciência e os sentidos. Também é outra coisa pessoal, quer dizer, no fundo, você vê que um universo poético, como era o de Fernando Pessoa, que era um universo poético, mas era um universo reflexivo, eram dois poetas que pensam, porque tem poetas que pensam, tem poetas pensadores, tem uma lista de poetas pensadores. E ao mesmo tempo, como dizia, como dizia Leila Perrone Moises, o Fernando Pessoa tem um grande aparelho óptico, quer dizer, ele é muito visual, ele aporta muito, assim, nesse plano sensorial. Então, o campo da, das unidades, a reflexão sobre as unidades do eu, o conflito com o mundo, isso que fala da consciência, esse diálogo tenso entre a consciência e os sentidos, a propria teronímia, quer dizer, a discussão sobre a identidade, nossa, tem uma tem uma aportação desde o campo político, desde a própria parecia, não desde os textos teóricos que ele tem também, que eles se podem arrastrar e são, não sei se é assim, muito muito alimento para coisas de ordem estético, de ordem plástico. Então, eu peguei por, 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 por essa dúvida, essa dúvida que também ele permanentemente estabelece e que depois já é, faz parte quase de um maestro sem arte, essa dúvida entre a ficção e a realidade, esse também, o Fernando Pessoa já tinha, mas já tinha nos anos 30, nos anos 20 e 30, no começo do século, que sim, depois, essas dúvidas de, essas dúvidas, essas propostas de Jean Bradillard sobre simulacro, nossa, você pode fazer a conexão para trás, que sim, o poeta é um fingidor, o João Fonguerta escreve, o fotógrafo escreve, o fotógrafo é um fingidor, que sim, é impressionante como, por exemplo, no campo da fotografia existe esse percurso de ser mero documento, mera tradução da realidade e, de pronto, entrar num campo de ficção, nós temos um grau de ficção, a arte é uma ficção, quer dizer, eu queria destacar um pouco esse, vamos dizer assim, esse material pessoano que se pode deslobrar em outras áreas. eu vou dar play aqui e aí eu vou te pedir uma coisa, para não ter problema no som, a gente vê tudo, aí depois que a gente vê, você comenta um pouquinho. Perfeito, perfeito, perfeito. eu vou te pedir Obrigado. 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 Eu acho que tem alguma conexão na medida em que eles estão atentos um pouco aos interstícios, às fendas, ao entre, quer dizer, o Fernando Pessoa sempre estava entre a consciência e o sentido das coisas, não? E o Otavos, para mim, eu escolhi esse trabalho porque, além de ser um poema assim maravilhoso, é um manifesto lírico do que é arte. No fundo, a arte é mais valiosa como poética que quase como resultado, vamos dizer, palpável ou material. Claro que aqui vemos um ensaio de caligrafia, de escrita, é uma obra que tem escrita, que acaba virando aquarela pela água, mais ou menos, mas, ao mesmo tempo, é uma ação, porque tem essa coisa de performance, mas também é imagem de cinema, porque ele fiz em cine, vamos dizer, como um cortometragem, ele não fiz como vídeo. até tem o ruido esse, tem o ruido e tem até humor, porque quando ele está todo molhado, ele, vamos, parece uma situação de Buster Keaton. o Buster Keaton assinaria esse sketch. Então, me parece que o artista belga, depois, assim, pós Duchamp, pós Boys, eu acho que é um artista fundamental do século XX. ele não está tão preso, vamos dizer, a certas ascendencias, assim, pesadas da arte. Ele, em uma obra em muito pouco tempo, ele criou, assim, uma obra muito dinâmica, muito rica, que se escapa de interpretações fechadas, porque ele também mexe as pesas, ele sabe mexer, que se as exposições dele também eram complexas, variadas. Então, ele era um artista complexo e quase irônico, porque também desmitificava os soportes. ele ficava trabalhando como se fossem por camadas, como falamos um pouco, por camadas, superpondo coisas. E, ao mesmo tempo, em esse sentido, combina Fernando Pessoa com Marcelo VIII. Ótimo. Não, e você acaba fazendo também uma... um ato curatorial, digamos assim, né? De botar um depois do outro, de criar esse diálogo aí entre eles, né? Sim. Você que viu. Você que viu. Você que viu. Podemos fazer. Podemos fazer. Podemos fazer. Podemos fazer. Adolfo, olha só. Para a gente terminar aqui essa conversa que foi ótima, eu vou partir aqui para a pergunta surpresa. Sim. Você está sendo aqui o curador número 115 que eu entrevisto. Na verdade, ontem entrevistei uma outra pessoa, até falo quem foi, que foi a Regiane Centrão, e eu falei que ela era 115. Na verdade, eu vi que falei errado. Ela foi 114, você está sendo 115. Então, você vai ser a terceira pessoa para que eu faça essa pergunta, e acho que é uma pergunta que, enfim, tem tudo a ver com muitas das coisas que você relatou. Eu queria que você contasse uma visita à ateliê de artista que te marcou muito, e por que essa visita foi tão marcante para você? Sim. Quando fiz a entrevista na Lapis, fui lá no começo de Santa Teresa, e sempre me surpreende certa bagunça que existe, certa, não diria descaso, mas como se tivesse, não abandono, tampouco, mas uma certa normalidade na vida cotidiana, diária. E tem as obras, muitas obras, em aquelas canções imensas de madera, que são para instituições do mundo todo, não? E ele está aí como se tivesse, como se o peso de todo o que ele fiz, que já está pesando mais porque está dentro das casas, ele estivesse combatendo contra esse peso. aí ele anda passeando quase com descaso por esses lugares e fuma, fica fumando e conversa, e a conversa é sobre qualquer outra coisa que não seja arte. Mas, tudo o que não é arte, para um artista, também é arte. Então, tudo entra, tudo entra, futebol, sempre que apareço por, de vez em quando apareço, me falo sempre que vou para Rio, para passar e tal, aí sempre é um prazer, mas um prazer cotidiano, quer dizer, não é, não é pedante, não é metido. Nesse sentido, é uma, sempre dá a sensação de que é um, que é um artista fundamental da, da contemporaneidade, não é? Por como lida, como lida, porque ele deve dormir, e eu sempre fico imaginando isso, sempre deve dormir como se fosse um, um artista que tenha o peso da época encima. Ele não, ele já sabe que é Silvio Mireles, mas ele tem que esquecer que é Silvio Mireles. é muito interessante isso. Aí, tem sempre uma, sempre fico pensando coisas, sempre que vou ao atalho, às vezes para coisas concretas, mas, e ele é generoso, simples, generoso, rico, quer dizer, quem é rico é generoso, quem é rico é simples, rico é dinheiro, claro. Ótimo. Ótimo. Ótimo, Maduro. É, queria te agradecer muito pela entrevista, queria dizer que foi realmente uma delícia saber mais sua trajetória da Espanha para cá e essas quase 30 anos no Brasil, e queria também te parabenizar por todo o trabalho, eu espero que um dia, logo, você consiga fazer uma publicação com todo esse material que se produziu para lá, de outras revistas, de entrevista, de texto, porque como já reparou, tanto tempo no Brasil, você sabe que a amnésia na arte brasileira é constante, né? Então, acho que é muito importante ter isso organizado numa publicação só. E te desejo também tudo de melhor aí nos próximos passos e próximos projetos, expresso aqui minha admiração. Obrigadíssimo. Eu queria muito agradecer e enfatizar de novo, já que você falou da amnésia e tal, da amnésia, da inércia, tem algumas palavras aí terríveis. A configuração e agora que você falou o número, agora que é só o 115, nossa, é um acervo de um valor, independentemente da minha participação, acho que é um acervo de um, vamos, histórico, né? Então, eu tenho que dar os parabéns, é uma trabalheira, imagino você editar algumas coisas, mas espero que você edita bem. Maravilha. Obrigado, Adolfo. É uma trabalheira e é muito terapêutica ao mesmo tempo. Sim, sim. Bom, para quem assistiu essa entrevista por vídeo até aqui ou escutou por algum podcast, essa é uma conversa com Adolfo Montejo Navas, ou caso você prefira, Adolfo Montejo Navas, já que é um caso aí transatlântico, digamos, que atualmente mora... Onde é que você está morando agora, Adolfo? Qual cidade? Estou, agora moro em Foz do Iguaçu, já faz sete anos, não, dez anos. Mas tem vários meses ao ano que moro em São Paulo. Então, muito bem, mas que nesse momento... Um terço do ano. É, mas que nesse momento está do lado das cataratas da Linfóis do Iguaçu, então a gente agradece a presença virtual. Lembra que esse canal tem outras entrevistas com outras pessoas, com outras trajetórias, memórias, desejos, textos, enfim. Então é isso, super obrigado e até a próxima. Tchau.